Música Programa Ponto de Vista, a Unisul TV abraça Laguna Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, a Unisul TV abraça Laguna O nosso convidado de hoje é o tenente Marcos Leandro Marques Que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui do município de Laguna No primeiro bloco a gente falou, fez uma conversa sobre a avaliação da temporada de verão E agora eu queria conversar com o tenente a respeito da estrutura de trabalho Porque o trabalho dos corpos bombeiros não se resume ao verão Ele é um trabalho de 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias o ano inteiro Desde setembro do ano passado, a corporação aqui em Laguna mudou de local Está num novo prédio, como é que foi esta mudança? Como é que tem sido também a adaptação a este novo local? Então, esse projeto, na verdade eu estou à frente do comando há 4 anos Então, quando eu aqui assumi o comando, eu tinha como meta a mudança do local Em que estava instalado o quartel do Corpo de Bombeiros de Laguna Que era um local provisório, que tinha um espaço de 10 por 11 Dentro do próprio quartel da Polícia Militar e ficava localizado na ponta da cidade Então, a gente precisaria centralizar o quartel Porque a gente faz o levantamento estatístico no E193, nosso programa Que gera as ocorrências e a gente verificava que todas as ocorrências Eram mais em direção ao bairro Portinho, Progresso, aquelas imediações E indo em direção à BR Então, ao longo de um ano e meio, a gente conseguiu a área que era do Ibama Sob tema de seção de uso, veio ao Estado de Santa Catarina Com o objetivo de instalação do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Laguna Os recursos que foram utilizados para a construção do quartel É um quartel de 643 metros quadrados E ele custou R$ 674 mil Então, foi uma obra bastante barata A título de uma organização Para quem trabalha com construção vai fazer a conta e ideia R$ 1.000 por metro quadrado é bem difícil Foi uma obra bastante econômica Entretanto, não foi oriundo do Estado Foi tudo com o recurso do Fundo Rebom O Municipal, o Fundo de Reequipamento dos Bombeiros Que é uma taxa que é paga, é um alvará Que cada estabelecimento comercial E quando se faz historias é arrecadada essa taxa Exatamente, todas essas taxas que são destinadas O Fundo Rebom está escrito ali na taxa Que é retirada ali na Prefeitura Tudo isso foi o recurso destinado para a construção Então, ao longo de três anos Desde 2013 até 2016 A gente veio economizando para construir esse quartel A gente está ali, como você falou, Rafael Desde setembro, entretanto, a gente não inaugurou o prédio Por quê? Estava destinado um recurso no valor de R$ 263 mil Para a urbanização do quartel Esse recurso, sim, vindo através da Secretaria de Segurança Pública Entretanto, entrou em período eleitoral E acabou não sendo possível fazer a licitação Semana passada, agora, a gente teve uma boa notícia Foi autorizado pelo Grupo Gestor do Estado E está sendo lançada a licitação pela SSP Então, tão logo seja finalizado o processo A gente vai ter, então, essa construção E, então, a gente vai fazer a inauguração E aí, então, isso significa a questão do entorno Da obra, a questão arquitetônica vai ser finalizada Sim, exatamente, com o paver, muro e os estacionamentos Para as pessoas que vão ser atendidas Arquitetos, engenheiros, né? Dentre todas as pessoas que são atendidas pelo corte bombeiros Sobre a questão operacional e atendimento A gente estava num prédio que embaixo era garagem E em cima eram as salas de atendimento Então, não tinha qualquer tipo de acessibilidade Um órgão público que não tinha acessibilidade Hoje tem, né? Tudo Condições de acessibilidade E, principalmente, com a Decidade de Oconheço Tudo, né? Para aquela região lá da cidade A gente conseguiu reduzir, em média, seis minutos o atendimento Então, você, quando aciona o corte bombeiros Aciona o 193 É você ter seis minutos a menos de espera No local de uma ocorrência Vendo, muitas vezes, uma pessoa passando dificuldade Então, isso é de grande valia, né? A gente está conseguindo melhorar muito mais O nosso atendimento Com essa redução do nosso tempo-resposto Em termos de estrutura de equipamento Mudou alguma coisa? Ou vocês ainda estão trabalhando com a mesma estrutura que tinham Em termos de viatura De equipamento de salvamento Com o que tinham no espaço anterior Que era muito menor Mas agora nessa área maior Foi possível já ampliar isso? Ou ainda também é passo a passo Com mais recursos que vão ser necessários? Não, vai ser passo a passo Os recursos que a gente tinha Também com o Recurso Fundo Rebom A gente comprou esse caminhão novo De combate a incêndio Equipamentos de resgate de ponta Tudo equipamentos importados Então, a gente já tinha equipamentos Adequados à atividade Logicamente que com a construção do quartel A gente ficou em possibilidade de fazer investimentos De grande monta em equipamentos Mas a partir desse ano Já com a finalização das obras A gente vai conseguir fazer O incremento dos equipamentos de resgate Equipamentos de proteção individual Dos nossos bombeiros Aquelas roupas de proteção De combate a incêndio Equipamentos de proteção respiratória Então, todos esses materiais São projetos Já está no plano de aplicação Para esse ano E para o ano que vem A incrementação dos equipamentos Dos bombeiros de Laguna Hoje aqui em Laguna O senhor citou no bloco anterior A questão do número de atendimentos No verão Mas ao longo do ano Também o que indicam as estatísticas Quais são os principais tipos de atendimento Que vocês acabam sendo chamados Então, aqui na região Laguna Ela é a segunda Maior cidade E o Corte de Bombeiros Também é o segundo Que mais atende ocorrência na região Tubarão hoje Lidera o número de ocorrências Atendidas pelo Corte de Bombeiros Anualmente Ano passado Atendeu 3.800 ocorrências Tubarão E Laguna 2.400 ocorrências Ano passado A estatística de 6 minutos a menos De tempo de resposta Foi obtida através das Mais de 900 ocorrências Atendidas Do início desse ano Até o dia de ontem Que eu fiz esse levantamento Então, a grande maioria A grande A grande gama de ocorrências Que a gente tem É realmente com a nossa ambulância Nosso auto-socorro de urgência Que a gente chama Então, é o nosso carro-chefe hoje Quando a gente fala de bombeiro A gente imagina que Sempre é fogo É fogo Então, a nossa gama de atendimento Ela é enorme Porque tem busca terrestre Tem salvamento aquático Salvamento subaquático Então, tem várias atividades Que a gente executa Além de vistorias Análise de projeto Então, todo o nosso setor De análise Para cobrar projetos Preventivos contra segurança Contra incêndio e pânico Isso demanda Um grande número De atendimentos Então, mais de 2.400 Ocorrências anuais É só na parte operacional Os prédios Estabelecimentos comerciais E industriais de Laguna Geram uma demanda De mais de 1.800 Atendimentos Do nosso setor de vistorias Que vai lá cobrar Os sistemas preventivos Contra incêndio e pânico Tais quais Extintores Placas de abandono de local Iluminação de emergência Saídas de emergência Então, gera uma gama Bastante acentuada De ocorrência Bom, por isso que é importante O uso consciente da população Inclusive A gente vai encerrar Esse bloco agora Mas eu já quero Deixar a primeira pergunta E uma orientação Para o nosso telespectador Que é ainda sobre A questão do uso do telefone E que se evitem os trotes Mas isso a gente fala No bloco seguinte A gente faz uma breve pausa Aqui no programa Ponto de Vista A Unisul TV Abraça Laguna Hoje o nosso convidado É o tenente Marcos Leandro Martes Que é o comandante Do Corpo de Bombeiros Aqui de Laguna Uma pequena pausa A gente já volta Programa Ponto de Vista A Unisul TV Abraça Laguna